Música Aê meus irmãos e amigos Nós temos um momento nosso de oração Nosso momento de leitura da palavra Mas também temos que cuidar do corpo Para não ficar encarangado E estamos aqui na nossa praia de Caibá Que é um palmeário de Matinhos Onde nós nascemos e moramos Meu filho Isacardo está filmando, né filho? Isso aí, estou aqui nos bastidores Então, e fazer um... Dar um pouco de bicicleta faz bem para o corpo, né? A gente precisa E vai esfriar um pouco de cabeça Depois que o nosso pai Deus levou, a nossa mãe também Aí você fica muito parado A tristeza bate, a angústia bate Então a gente vem aqui fazer Dar um bicicleta todo dia Eu e meu filho Adele e meus netos também Para dar uma refrescada na cabeça É muito importante isso, né? Um abraço a todos vocês Obrigado pelo carinho Não se esqueça de entrar no nosso Facebook No nosso Youtube Se inscrever lá Mandar umas estrelas aí para a gente, tá bom? Estamos aqui ao vivo Diretamente da praia de Matinhos Quando estão fazendo uma engorda aqui Na praia Já é bonita Já fica muito mais bonita ainda Tá bom? E graças a Deus A nossa agenda Esse ano super lotou Esse final de semana Estamos lá em Goiás, né? Em Minasul Sexta e sábado E domingo Estamos em Catalão Goiás Onde vamos cantar E pregar a palavra de Deus Como sempre digo Estamos atrás de almas Nós estivemos agora em Santa Maria Do Rio do Sul Onde Jesus salvou 30 almas Tá certo? Agora estamos aqui, né filho? Isso aí Vamos lazer, né? Andando no bicicleta Pedalando um pouco, né filho? Faz bem para o corpo e para a alma É, um abraço gente Deus abençoe Vamos continuar pedalado aí